Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal Como Vocês Estão, meus queridos. Hoje nós iremos falar, na nossa segunda parte aqui, de chefes que levam muito tempo pra você derrotar. Vocês sabem que lutas de chefes tendem a ser mais difíceis e por consequência, geralmente, elas têm que ser um pouco mais curtas. Porque se se estender muito, as chances de você falecer mais fácil são muito maiores. Mas alguns jogos não ligam muito pra isso e te tacam horas de luta de chefes, mano, e você fica até cansado, mané. E hoje nós vamos falar justamente dessas lutas aqui. Então, gente, comece o vídeo, se você quiser concorrer Xbox Series X ou Playstation 5, acesse o meu link na descrição e leia as regras pra você participar certinho, beleza? Então puxa o seu banquinho, senta aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Vamos começar com uma das histórias mais loucas que eu já vi num MMORPG. Essa história até repercutiu um tanto na época, porque ela é muito interessante, cara. O jogo EverQuest, talvez você já tenha ouvido falar desse jogo, foi muito popular meados ali do início dos anos 2000. E esse jogo, ele era um MMORPG massivão. Então você tinha guild, você tinha combate, você tinha UPs, equipamentos, tudo que o MMORPG normal tem. Enfim, né, no jogo, entretanto, tinha um dragão que a galera chamava de The Slipper. O nome original dele era Kera Farm, alguma coisa assim. Esse dragão, né, ele era um evento único de servidor. Então o que acontece? Você tinha que derrotar quatro dragões que meio que guardavam esse Slipper, né, esse dragão aí. E ele acordava e ele ficava ali no servidor, né. A maioria dos servidores, que eram assim, tipo, um não tinha ligação com o outro, né. Esse evento, quando era feito uma vez pelos jogadores, ele ficava pra sempre. Então o dragão ficava lá vivo, depois de ser acordado, simplesmente não podia ser derrotado. E de fato, essa era a intenção dos desenvolvedores. Era criar um chefe que causasse ali o caos, uma espécie de evento dentro do jogo. Mas que esse chefe em questão, né, esse dragão, que era a Farm, ele era simplesmente inderrotável. Não era possível derrotar esse dragão. Então isso não foi de forma nenhuma feita pelos desenvolvedores. Porém, um servidor ainda não tinha acordado esse dragão, né. Isso porque parece que, eu não lembro, eu joguei muito pouquinho EverQuest. Parece que esse dragão, ele prejudicava. Você não conseguia acessar uma área que você precisa pegar equipamentos específicos lá, que era pros caras. Tipo, esse servidor, ele era um servidor de PVP. Então era feito ali por guildas mesmo. A maioria ali eram pessoas que pertenciam a um tipo de guildas que lutavam entre si. E era importante eles pegarem esse farm aí, esse loot, né, esse equipamento. E acordando o dragão, isso daí não seria mais possível. Então foi um acordo entre as guildas mesmo do servidor. Falou, não, não vamos acordar ali não, deixa ele lá. Deixa o cara lá no soninho, né. Porém, existiu lá uma guilda rebelde, uns caras rebeldes que falaram, não, vamos quebrar a quegemonia do negócio e vamos tentar acordar o dragão. Vamos fazer o evento lá, né, que você tinha que derrotar os quatro guardiões dragões. Pra você finalmente conseguir acordar o dragão lá. Isso ia parar dos caras farmarem os itens que eles precisavam. Então os caras falaram, ah, vamos tentar parar os caras. Se a gente não conseguir, a gente tenta fazer algo histórico. A gente tenta derrotar o dragão. Vai que, sei lá, ele tem um loot ou um drop insanamente absurdo que a gente não sabe. Porque ele nunca foi derrotado antes. Então os caras foram tentar derrotar esse dragãozão em questão. Aí eles foram, lutaram com os caras e ficaram, foi muita gente ali, né. O dragão basicamente dava hit kill nas pessoas. E aí os caras tentando lá derrotar o dragão. E levaram mais ou menos umas três horas pro dragão cair pra 25% de HP. Olha o tempo que os caras ficaram lá falecendo, indo e voltando, né. E aí, do nada, o dragão simplesmente desapareceu. Tipo, com 25% de HP. Ele não voou pra ir embora. Ele não fez nenhuma animação, nada do tipo. Ele simplesmente desapareceu. Os players ficaram até bem chateados, né. Porque, pô, os caras levaram três horas ali pro negócio bugar. E aí eles mandaram ali um e-mail pra Sony Entertainment, né. Que era ali que tava gerenciando o jogo. E eles descobriram depois, né, que na verdade isso foi propositalmente retirado. Eles acharam que os jogadores estavam fazendo algum uso de alguma coisa ilegal. De algum bug dentro do jogo pra conseguir derrotar o dragão. Porque realmente não era a intenção desse bicho ser derrotado pelos desenvolvedores, cara. Então, depois de muita insistência, os caras ali fizeram um mini barraquinho ali, né. Tentaram ali convencer a Sony. Os caras cederam e deixaram. Falaram, não, volta aí o dragão. E aí, né, nesse meio, nesse meio tempo durante as negociações. O caso acabou ficando famoso. E isso fez pessoas que nem jogavam EverQuest mais voltar pro servidor. Só pra ver o que ia acontecer. E ver o The Sleeper ser derrotado. E sim, conseguiram derrotar o dragão. E derrotável, entre aspas. De uma forma histórica, depois de 4 horas de luta. Olha quanto tempo, véi, que levou isso aqui. 4 horinhas. E aí você me pergunta. O que que dropou do chefe, né, pô? O chefe histórico tem que ter dropado algo muito épico, né. Então, não dropou nada do chefe. É, e os players entenderam. Porque ele não era um chefe pra ser derrotado. Então, por que que os desenvolvedores iriam adicionar um loot, né. Já foi interessante os caras adicionar um HP. Que era possível derrotar, né. Esse HP. Porque geralmente os caras colocam um HP infinito. E aqui não. Aqui foi um HP derrotável pelos caras. E mesmo assim, não dropou nada. Então, é. Só fizeram história mesmo. Porque aí eles, infelizmente, não conseguiram. E bem, no último vídeo nós falamos sobre o Adamantóise lá do Final Fantasy. Mas, existem séries de chefes em Final Fantasy. Que eles tendem a ser um pouquinho longos, véi. Então, se você ainda não for preparado o suficiente. Meu amigo, aí que você sofre. E nós temos justamente o Yassimats. Lá do Final Fantasy XII. E cara, eu vou falar aqui da versão antiga do PlayStation 2. Porque a Zodiac Lace, ela tem algumas ferramentazinhas. Ele foi nerfado em alguns pontos. E você tem o fato de você poder acelerar o jogo, né. Tipo um emulador mesmo. Você pode ir lá e acelerar a batalha. O que deixa as coisas mais rápidas. Mas, voltando lá pro PS2. Essa luta aí poderia demorar até 8 horas. Dependendo se você não for preparado. Quando o cara ia no level 99 pra lá. Era quase duas horinhas. Olha isso, né. Olha isso. Então, se o cara ia pra lá no level 70 e pouco, por exemplo. Passava mal. Ficava horas e horas pra enfrentar essa diagrama de chefes. Cada um tem um tempo diferente. Mas estima-se mais ou menos isso daí. Duas a umas oito horas de luta contra esse cara. Aí você me pergunta. Por que que é tão longo? É o HP? Então, né. Justamente. O último chefe de Final Fantasy. Ele tem em média. Duzentos e poucos mil de HP. Tá. Então, é essa daí. E olha que ele demora um pouquinho pra você derrotar o Andai, né. Porém, quando você chega nesse chefe aqui. Ele tem apenas, entre muitas aspas. 50 milhões. 50 milhões de HP, cara. Olha isso. Muito mais de 50 vezes a vida do chefinho que você enfrenta, né. 500 vezes mais quase HP. Tudo bem. Pelo menos, os caras deixam você enfrentar o chefe. Tipo, se eu tirou um pouquinho de HP, você pode sair depois de voltar. Você não precisa ficar direto lá. Mas é muito HP. E o porquê que eu falei que é explicitamente a versão de PS2 que é pior ainda. Porque quando chegava a menos de 50% da vida. Ele dropava ali o dano que ele poderia levar. Então, isso caiu para um terço. Então, ao invés de você poder dar o dano máximo naquela 9999. Você podia dar até mais ou menos 7 mil de dano. O que era bem menor, né. Este cap aí, né. Foi removido, né. Nas ODKs. Já se faz, você precisa dar 7 mil. Então, você podia dar mais dano do que isso. O que deixava um pouquinho melhor as coisas, né. E, como eu falei, nas ODKs você podia acelerar o tempo. Então, a luta. Embora você precisasse um pouco de estratégia. Você podia acelerar. Para as coisas ficarem um pouquinho mais rápidas e tranquilas. Então, na versão de PS2. Inclusive, era a que mais levava tempo. Poder levar até o que eu disse. Até as 8 horas. Aí, da tristeza. Olha que louco, né, véi. Ok, né. Chefes de Dark Souls 2. Geralmente, eles não são muito demorados. Por causa da dificuldade. Tem uns. Que acabam estendendo. Tipo, o Midi. Para mim, tem uma luta um pouco longa. E isso já torna ele mais difícil. Quanto mais longo, vai ficando. Mais perrengue você vai passando. Se você vai acabando. Você vai sofrendo, né. Porém, teve um chefe que eu comentei. Inclusive, em chefes com truques. Que se derrotava com truques. No vídeo anterior. E eu falei sobre ele mesmo. Que era o Vendrick. Esse chefe em questão. Para você derrotar ele de uma forma mais fácil. Você precisava pegar as almas do gigante. Conforme você pegava mais alma de gigante. Mais vida. Mais dano. Na verdade, você dava ele. Ele perdia sua defesa. A defesa que ele tinha. Que era extremamente absurda. Então, ele ia perdendo isso aí. Porém, né. Dava para você enfrentar ele. Com menos almas de gigante. Chegando a pessoas que tiveram a coragem. De enfrentar ele. Sem nenhuma alma de gigante. O que você vê ele atacando ali. Cai um negocinho de nada de HP. E olha que esses caras. Estavam bem preparados para isso. Então, essa luta leva. Aí uns 40 e poucos minutos. O que para Dark Souls. É um tempo estritamente gigante. Para uma luta de chefe. Ainda mais um chefe como esse. Que ele é lento. Ele é devagarzão. Ele tem ataques limitados. Mas se você faz alguma coisa erradinha. Você erra um tiquinho. E ele te acerta. Pode ser até hit kill. Então, é bem complicado. Por mais que seja um pouco tranquilo. Tem questões delicadas. Mas, como eu já comentei de lado. Eu decidi falar uma coisa diferente. Porque teve um doido aí. Que pegou e falou. Não, vou fazer o seguinte. Vou enfrentar esse cara. Sem as almas do gigante. Que já leva 40 minutos. Mas vou fazer tudo isso. Sem armadura. Do jeito que eu vim para o planetinha. E sem arminha. O cara foi. Nosso papo, velho. Contra o Vendrick. E levou 3 horas e 50 minutos. Pois é. Quase 4 horas. Por que o cara fez isso? Eu não sei. Se ele tinha coisa melhor para fazer. Eu também não sei. Mas essa aqui. É um tipo de luta. Que não dava para você parar, cara. Você não tinha descanso. Ele ficou 3 horas e 50. Direto ali. Vidrado. Olhando para a tela. Para derrotar. E requer um pouco de concentração. Querendo ou não. Então. É. Tem doido para tudo, né? Meu irmãos. Que eu disse. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.